Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Zé Felipe é bastante vaiado em show logo após chegar atrasado cerca de 3 horas e atrapalhar show de cantora de forró, vem entender. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de mostrar pra vocês também uma notícia envolvendo o próprio Zé Felipe. Como vocês sabem, recentemente ele lançou a música Bandido ao lado da cantora Emisimari. Essa música que vem viralizando de uma maneira gigantesca nas plataformas digitais. Só pra vocês terem noção, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, essa música já consta com mais de 14 milhões de visualizações aqui no YouTube. E lá no Spotify ela está no primeiro lugar do Brasil, ou seja, a música é um verdadeiro sucesso. Porém, o que acontece é que a cantora Emisimari vem sendo bastante criticada nas redes sociais por ter sua voz aí na música, onde algumas pessoas não gostaram muito bem de sua voz. E ela acabou indo de um podcast desabafando sobre isso. Pra vocês que não sabem, a cantora Emisimari, ela já é uma velha conhecida da música nordestina, mais precisamente da música baiana. Entre os anos de 2014 até 2016, ela fez parte ali da banda Na Pegada da Loura. Banda essa que fez um sucesso gigantesco na Bahia, banda de Arrochadeira. Eu mesmo, particularmente, cerca de dois anos atrás, eu já trouxe a história dela aqui no canal. E assim, rapaziada, eu fico muito feliz em ver a trajetória de Emisimari e onde ela chegou nesse exato momento. Quando eu trouxe a história dela aqui no canal, eu conversei com ela e tudo mais. É uma pessoa muito humilde, muito sonhadora. E ela é uma pessoa que batalha bastante naquilo que ela acredita, velho. Então, assim, eu ver essa música dela aí ao lado de Zé Felipe tomando grandes proporções, eu fico muito feliz. E ela merece todo o sucesso do mundo. Quando eu trouxe a história dela, eu fiquei muito triste com algumas coisas que ela passou na sua trajetória. Mas, enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o pronunciamento de Emisimari sobre as críticas que ela vinha sofrendo aí com essa música. O bandido parece que entra na mente, você não... É uma lavagem cerebral. E é uma voz que... É até bom eu dizer isso aqui, porque depois dessa música, eu, obviamente, recebi muito hater. Sério? Muito. Por quê? Pela voz. Pela voz. Alguns disseram que não gostaram. Obviamente. Eu acho que, assim, no mundo que a gente vive, a gente é adepto a aceitar críticas e elogios. Enfim. E eu sou do tipo que as críticas... Foda-se. Eu vejo se for realmente pra somar em alguma coisa, eu até acato, entendeu? E recebi muitos haters. Pelo menos de início. Dois dias depois, já tava todo mundo. Infeliz. Eu quero ouvir mais sua voz. E eu, tá vendo? Até postando também no Instagram sobre isso, que eu tava recebendo muito reto por conta da voz. Só que é uma voz que o pessoal precisa entender. Que é uma voz imposta. O que é uma voz imposta? Eu faço essa voz. É uma voz que eu imito. É como um dublador imita um personagem. Minha voz não é essa. Sim. Eu, muito pequenininha, eu fui finalista do programa Ídolos. Sério? Você começou com 10 anos. 10 anos de idade, no forró. Minha voz, se eu cantar, é totalmente forró mesmo, dessas cantoronas. É totalmente grossa. Você começou no forrozão. Forrozão. E diferente do que é todas essas músicas. Ô bandido, tava na puta e disse que tava dormindo. Aí eu mandei desse jeito. Aí ele falou, não, não quero. Aí, bandido, tava na... Entendeu? Tem que ser essa vozinha. Porque é justamente o que você falou. É essa vozinha que entra na porra do cérebro e ninguém dorme, ninguém come. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, MC Mari falando isso aí, que ela foi bastante criticada e dias depois aí as pessoas começaram a gostar. E você está gostando dessa nova música aí de Zé Felipe, bandido, ao lado de MC Mari? Qual a opinião de vocês aí? Vale a pena lembrar que essa música vem causando muita discórdia nas redes sociais. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Então, assim, é muito complicado e relevante essa situação. Mas deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário, ele é super importante. E a outra notícia, como eu falei pra vocês no início do vídeo, é envolvendo o próprio Zé Felipe, onde ele iria fazer um show na cidade de Santa Luzia, na Paraíba, ao lado da cantora Tatiguel e outros cantores. O que acontece é que ele chegou cerca de três horas atrasado. Inclusive, nesse mesmo dia, nessa mesma noite ali, iria ter o show da cantora Tatiguel e não teve devido ao atraso de Zé Felipe. Quando ele subiu no palco, as pessoas começaram a vaiar e falaram diversas coisas sobre ele. Ele foi bastante criticado ali no momento do show. Inclusive, eu postei esse vídeo primeiramente lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisla. E caso você não me segue, é muito bom você me seguir lá. O link está na descrição. E diversas pessoas que estavam presentes no evento aí acabaram comentando lá, falando que ele foi bastante criticado na hora ali que ele foi subir no palco. Uma situação muito complicada, que eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o público vaiando Zé Felipe. Essa é uma questão muito complicada e muito relevante. Vai saber do ponto de vista de cada pessoa que está assistindo. Porque, como nós sabemos, nesse período de São João, o artista faz bastante show. E muitas das vezes aí, a logística meio que não bate muito bem. Como, por exemplo, vou citar aqui para vocês. O cantor Macinho Sensação, nesse mês de São João, ele vai ter cerca de 40 ou 43 shows. João Gomes vai ter 38. Então, assim, em uma noite o cara vai fazer 2, 3 shows. Então, assim, é uma questão muito complicada. E muitas das vezes você está em uma cidade que é muito distante da outra e chega muito atrasado. E aí, se você gosta bastante do seu artista, se aquele artista que chegou atrasado é seu ídolo, você não vai vaiar e vai entender. Já tem outras pessoas que preferem vaiar. Recentemente, eu vi uma situação muito semelhante dessa e aconteceu com o cantor Nathan. Ele chegou cerca de 2 horas atrasado em seu show e o público ali aplaudindo ele. Porque o público realmente estava esperando. Já na situação de Zé Felipe aí, foi bastante diferente. Mas, enfim, o que é que vocês acham dessas pessoas que vaiaram a Zé Felipe? E vocês concordam que um artista chegar 3 horas atrasado em um show é questão de vaia? Ou vocês acham que muitas das vezes tem que compreender? Deixe aqui, pois seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho